Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos de volta com mais um vídeo da nossa série de LEGO Marvel Super Heroes aqui no canal, pessoal! E está faltando poucos vídeos para nós finalizarmos a série do LEGO Marvel Super Heroes, hein? Vamos lá seguir o agente Coulson para a próxima missão. Na verdade, a próxima missão está bem perto aqui. É só a gente selecionar um veículo, né? Aparentemente. Vamos ver aqui qual veículo vamos pegar, né? Peraí. Será que é para a gente ir para o aeroporto aviões da SHIELD? Não sei, vou colocar que é. Ah, é sim, pessoal. É sim, ó. É para ir para o aeroporto aviões da SHIELD. Vamos aqui acionar a alavanca para a gente descer. Beleza. Estamos descendo aqui. Senhor Fantástico e Mulher Invisível, que formam o casal do Quarteto Fantástico. Você está aqui. Eu vou te abrigar sobre a situação. E a gente vai ter que receber a missão do Helicarrier, pelo visto, né? Vamos lá. A gente vai ter que receber a missão aqui do Nick Fury. Agora a Maria Hill vai falar com a gente e explicar mais ou menos resumidamente o que vai acontecer. E aí a gente vai para a fase. Falou pouco, mas falou bonito, hein, Maria Hill. Falou pouco, algo óbvio, mas falou legal. Olha o Stan Lee ali, tipo, gesticulando ali com o Fera, né? Apareceu ele lá. Todo mundo reunido, pessoal. Todo mundo reunido. Nossa, está todo mundo mesmo. E aí a gente vai ter uma palestra que pode ser lançado por Dr. Doom. Ele deve ser parado. Minha tempo está na mão. Próximamente todo mundo na Terra vai apagá-la para a Doom. A Terra é uma parte importante da minha recompensa. Obrigado, mas a gente vai fazer todo o avançamento aqui. E, Loki, Loki e seu amigo tem uma grande, maldita arma. Vocês, Simpletons, não têm ideia do perigo que está na frente de vocês. Eu tenho criado esse Doom Ray para defender a planeta da destruição. Também para destruir toda a resistência para a minha razão benévolta. Defender a Terra? De o que? Eu vou segurar eles. Você terminou a arma. Um, excelente sugestão. Fools, esse lugar é meu, Teru. Ei, Spider-like Agilidade em seu serviço. Você não pode me derrotar alone. Quem diz que ele está alone? Não é hora de descanso. Eu tenho trabalho para fazer. Caraca, pessoal. Agora a gente está com uma equipe grande aqui, hein? O Homem de Ferro e o Torfo sumiram por alguma razão, né? Mas nós estamos com Coisa, Tempestade e Capitão América. A gente vai ter que encontrar agora o Destino para tentar impedir ele. Só que a tragédia, né? Para você que já zerou o Lego Marvel Super Heroes, sabe que a tragédia já está feita, já, né? O Dr. Destino já chamou aí quem não deveria chamar. Ele está a caminho e vai aparecer no último episódio dessa série, que vai ser o próximo vídeo, né? Já estamos na reta final, pessoal. Já estamos na reta final aqui dos Super Heroes. Olha só. O Aranha usou o seu sensor, descobriu ali um... Ai. Descobriu ali um negócio para a gente puxar essa ventilação ali, ó. Essas... Na verdade, aquelas... É... Eu esqueci o nome daquele negócio ali. Mas é aquilo ali, né? É aquilo ali. Beleza, ele puxou, mas como é que eu vou subir? Ah, o Aranha consegue. Beleza, o Aranha consegue. Mas e o resto do pessoal? Aqui é com o Capitão, para ele acionar alguma coisa. Mas o pessoal não conseguiu subir ainda. Deixa eu ver esse lado aqui, peraí. Ah, tá. Tem como subir por aqui, ó. Capitão? Vem aqui. Sua hora de fazer alguma coisa, cara. Usa o teu escudo aí para nos ajudar. Muito bem, Capitão. Você gosta do Capitão América? Deixa aqui nos comentários, hein? Se você curte o Capitão América. Eu gosto do Capitão, cara. Não é o meu herói preferido da Marvel. Mas eu gosto bastante dele, cara. Acho bem legal. Mesmo ele não tendo poderes, né? Olha só. Saiu uma bobina ali de Tesla. Para a gente energizar com a tempestade. Tempestade. Beleza. Vai lá, tempestade. Tempestade também é muito forte, hein, pessoal. Caraca, a tempestade consegue manipular o tempo, cara. É um poder muito... É um poder muito poderoso. Né? É uma... Formação aí de uma frase bem... Bem elaborada, cara. Tá. Acionou ali aquele, tipo... Aquela rampa, né? Não é um elevador, é uma rampa. Para a gente atravessar para o outro lado. Na verdade, o único que precisaria usar essa rampa seria o Coisa, porque ele não... Na verdade, nem ele precisaria usar, porque ele consegue dar um saltão gigante, né? Mas tudo bem, tudo bem. Faz parte aí da fase, então a gente faz. Esses acólitos são muito chatos. O Magneto já foi embora. Eles ainda estão aqui protegendo o Doutor Destino, né, cara? Agora é a vez do Coisa usar a sua força para arrancar a parede da parede, né? É uma frase também muito bem bolada. Cadê agora? A gente vai precisar do Capitão. Vai lá, Capitão. Usa o seu escudo. Boa. O que vai acontecer agora? Vai abrir um tubo? Tubo de ventilação? Tubo de água? Tubulação não... Na verdade, abriu ali um raio da morte, cara. Olha o que você fez aí, Capitão. Você trouxe o raio da morte para a gente, cara. Você está ficando doido? Vai lá, Spider. Detenha esse canhão da morte aí. Boa. Olha só, falei que era um canhão da morte? O Capitão trouxe foi um raio laser da morte ali para nos matar, né, cara? Olha só, vamos usar o Capitão agora. Capitão, vai lá. Usa o seu escudo para refletir esse poder para algum lugar, que eu ainda não sei onde é. Acho que é ali, ó. Ah, garota, é ali mesmo. Estava meio evidente, né? Estava meio evidente também isso aí. Tá. A gente liberou uma nova plataforma para a gente passar para o outro lado. Enquanto isso, a gente destrói aqui os acólitos do Magneto, que eles são muito chatos. Beleza, já foi todos. Ô, Coisa, precisamos de você agora. Ainda não está na hora do pau. Ainda não está na hora da porrada, não. Vamos lá, agora é tempestade com o seu raio elétrico, né? Não, é raio do quê, né? É raio do quê? Se é raio... É óbvio que é raio elétrico, né? Caraca, estou coçando aqui meu pescoço, hein? Foi isso aqui. Acho que um mosquito me picou aqui, hein? Vamos lá. Vamos subir. Ih, na verdade era para ter subido com Coisa. Ô, Coisa, acorda aí, cara. Tá dormindo? Poxa vida, tá dormindo ali, pessoal. Não quer participar das coisas, não. O Coisa não quer participar das coisas, né? Bem... Outra frase aí, muito bem bolada. Agora é hora de jogar com o Spider, com o Aranha. Vamos lá. Espetacular, Homem-Aranha. Agora é sua vez. Puxa aí essa porta para a gente passar para o outro lado, cara. Simbora, menino. Ou menina, né? Eu sei o que eu vou fazer com o que é isso. Capitão, seus escudos. Seu escudo, na verdade, né? Aê, Capitão. Boa, nos ajudou, cara. Obrigado. Eita, o que é isso aqui? Então, nós. Acho que é com o Spider agora, hein? Na verdade, é com a Tempestade, cara. Errei. Vai lá, Tempestade. É com você, garota. Boa. Mandou bem, Tempestade. Aí. Agora a gente vai energizar esse equipamento aqui para desativar essa esteira. Ali que está impedindo os garotinhos ali de subirem, né? Tranquilo. Avante. Aí, ó. Na verdade, a gente reverteu a direção dela. Nossa! Mais torres do mal aqui. Capitão, nossa. Nem a Tempestade consegue com essas torres aí. Capitão, cadê você? Nossa, cadê o Capitão? Quando precisa do Capitão, ele não está à vista, né? Aí. Pronto. Vai lá. Aê, Capitão. Nossa, cara. Você mandou muito bem. Capitão mandou bem zaço, hein? Vixe. Ih, agora com o Spider. Cadê o Spider? Spider. Ô, Spider. Você voltou lá para trás, cara? O que você está fazendo? Ô, coisa. Pode vir para cá. Pode vir todo mundo para cá. Volta todo mundo para cá. Aí. Os caras ficam querendo voltar lá para trás, lá? Não sei para quê. Mas está doido. O que é isso? Aí, puxa isso aí. Nossa, o Spider. Eu acho que ele, na verdade, aqui no Lego Marvel Super Heroes, ele seria o principal personagem. Porque quase todas as missões ele está junto, né, cara? Então, Spider-Man seria praticamente o principal personagem desse jogo. Pronto. Agora o escudo do Capitão vai desativar essa porta. E agora acho que a gente vai ter que subir com a tempestade novamente, né? Porque a esteira está ao contrário. Isso mesmo. Isso mesmo. O que é isso? O que é isso? O Spider, novamente, que está lá embaixo, está sempre atrasado. Tem sempre alguém atrasado. Agora ficou para trás o Capitão. Beleza. Ele descobriu que tem uma parede ali para o Coisa socar. E agora o Coisa vai dar uma porrada ali para a gente entrar. Certo, agora... Eita, nós! Capitão! Cadê o Capitão? Aqui, o Capitão. Aê, Capitão! Boa, cara! Valeu, cara! Quase que a gente morreu. Pronto, vamos tirar isso aqui com Coisa. Ok, agora vai, Capitão, porque... Se tem aqueles negócios ali, é porque é para o Capitão subir, né? Pelo menos eu acho. Ih, por que você soltou? Empurra isso aí! Está doido, meu filho? Não, Capitão! Você está loucão, cara! Gira esse troço aí! Foi? Acho que foi, hein, pessoal! Calma aí! Ah, agora é com o Spider aqui, ó! Vai lá, Spider! O que é isso? Vai lá, Spider! Ué! Gruda na parede! Não vou pegar o Minikit agora, vou deixar pegar depois. Vamos construir aqui mais uma alavanca, né? Na verdade, uma catraca para a gente girar. Ah, ele vai girar... Eita! Vai girar o restante ali que faltou, ó! Agora a tempestade vai energizar aqui esse troço. Para que o Coisa arranque ali parte dele, para a gente seguir o Doutor Destino. Boa! Agora com você, Coisa! O procedimento ainda não é advogado. Agora que eles me disseram não abrir, fazemos que eu gostaria de fazer tudo mais. O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente está no espaço. A gente está no espaço. Nós estamos no espaço, né? Não a gente. Nós estamos no espaço, pessoal. O que é isso, cara? Eu estou voltando para a Terra. Não era para mim combater o Doutor Destino? Por que eu estou voando aqui? Que loucura é essa? E tem muita grana aqui, pelo visto, também. Que loucura é esse jogo. Que loucura é esse jogo agora? Que loucura é isso, cara. É isso, cara! Os sentios. Só o momento. Foi reláquido aí. Certo, metalhead. Os peças patéticas. Vem para o seu savior da Terra, Dr. Doom! Obrigado por ter que ter feito nada agora. O que foi 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 o que foi. Acho que foi pela Fox, se eu não estou enganado, né? Ele tem um poder muito grande, cara. Sério mesmo. Beleza, derrotamos seus 20 capangas e eu acho que agora a gente vai um mano a mano com ele aqui. Acho, né? Vamos ver. Não, acho que não. Olha só. O que é isso aí? Um robô do Doutor Destino? Nossa, um robô do Doutor Destino mesmo, cara. Esse cara é forte, cara. O que é isso? Eita, nossa. O bicho está doido, cara. Aê, vai coisa. Aê, coisa. Boa coisa. A coisa vai detonar ali o robô do Doutor Destino. Agora é com o Spider, cara. Tirou a cabeça dele ali. Cadê? Aê, boa, Spider-Man. Aperta o B. Lançou ele para o espaço ali, infinito e além. Agora sim, parece que é um combate direto com o Doutor Destino. Não, ainda não. Ainda não, pessoal. Caraca, esse cara é muito forte, cara. Se bem que ele está usando a máquina ali, né? Ui! O escudo do Capitão. Não! É para construir uma plataforma aqui para usar o escudo do Capitão, cara. Quem diria que o Capitão ia ser o salvador do dia, hein? Vem, Capitão. Deixa esse cara aí. Sua vez agora. Boa. Será que é para refletir para você mesmo? Não, acho que não. Ah, acho que é para destruir aqui, ó. Vamos ver. Ah, garoto. Consegui, ó. Agora sim. Vamos golpear o Doutor Destino. Não. Ih, ele me enfeitiçou aqui. Não. Tempestade. Aê, baixa no Doutor Destino, cara. Aí, boa. Nossa, vai ser três etapas dessa aí, pessoal. Três corações. Olha o Stanley voando lá no espaço. Stanley está lá no espaço, cara. Tá. Mais um robozinho, mesma coisa. Deixa eu ir aqui com o Coisa, né? Peraí, peraí, peraí. Sai daí! Boa! Agora vai o Coisa. Não, o Coisa. Para você bater. Não, o Coisa. É para bater no robô aí, gigante. Aê. É assim que se faz coisa. Arranca a cabeça dele. Boa. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai usar o Spider. Para atacar esse robô no espaço. Aê. Toma, garoto. Vai lá para o seu canto. Doutor Destino não gostou, não. Ficou nervoso, ficou nervoso. Olha só. Vai usar novamente a sua máquina de raio. Vamos colocar aqui já o Capitão. A gente vai precisar do Capitão aqui, cara. Cadê as peças? Estão aqui. Isso. Isso. Vai, Capitão. Vai, vai, vai. Aí, garotão. Conseguiu, Capitão. Isso aí. Boa, Capitão. Boa, boa, boa. Não, os desacólitos estão passando ali na frente do raio, cara. Aí fica atrapalhando. Mais um e agora o último aqui embaixo. Aê. Agora a gente vai dar uma porradona aqui na cara do Doutor Destino. Porque ele está sendo controlado pelo Loki, na verdade, né? Está sendo controlado pelo Loki, o coitado. Como está acontecendo? Aí. Agora só falta mais um coração do Doutor Destino para a gente impedi-lo, né? Eu só não sei como a gente vai impedir o Loki. Na verdade, o Loki parece que fugiu. Ele não está mais aqui. Mais um robôzão. Parece que vai ser a mesma coisa até o final, né? Mais um robôzão aqui. Deixa ele vir, deixa ele vir. Ui! Ui! Olé, touro! Na verdade, seria olé robô, né? Aí. Não. Vai. Aê. Boa coisa. Boa coisa, né? É uma boa coisa que ele fez. Cadê o Spider? E o bicho fica tentando resistir ali, né? Ele fica tentando resistir. Está sem a cabeça e ainda está pensando. Agora o Capitão... Eu acho que é com o Capitão. Será? Não, agora é só dar uma porradona nele, ó. Vou dar uma porradona com coisa. Cadê o Coisa? Beleza. Ih, toma destino. Oh, Coisa. O Destino está aqui. Aí. O que é que ele fez? Caraca, estava batendo do outro lado. Eu... Eu sou o Dr. Doom. Desculpa, Doc. Mas, você sabe o que? É finalmente o tempo do clobber. O que é que ele fez? Eu sou o Dr. Destino. Eu sou o Dr. Destino. Boa, pessoal. O Coisa botou o Dr. Destino pra voar, cara. Botou ele pra voar ali, ó. Desbloqueamos o Dr. Destino, né? Que a gente vai comprar depois que a gente zerar o jogo. O Destino... Destino Bo? Destino... Esse aí eu não conhecia. Destino Bo. E, bom, vamos passar pra frente aqui. Ver se tem alguma cena. E aí a gente finaliza o vídeo. Espera aí. Boa. Vamos lá. Brother Loki. Dooms plan has failed. Abandon his weapon. Dooms plan? A weapon? Lightning you have. Imagination you don't. Nice hat. Galactus. Devourer of worlds. Not mine, brother. I hunger. Finally, my vengeance will be realized on your pathetic planet. I will harness the power of Galactus. He will have the Earth for breakfast and Asgard for lunch. Wow, he's gonna be pretty full. That's quite a lot of protein, even for a big guy. This? All this, brother? All a sad plan for revenge on Earth? On Asgard? Yes, brother. I sat in my prison cell, plotting my revenge, thinking, planning, convincing Dr. Dumb to do my bidding. And you never saw it coming. Now, behold my genius. Okay, people, let's go to work. Avengers, assemble. Yes, a giant alien being is attempting to eat our planet with the help of a Norris god. I'm on it. Thank you for calling Shield. Can you hold, please? Thank you for calling Shield. Please hold. Gentlemen, the situation is dire. I welcome any ideas. You've got to be more flexible in your thinking, Director. Maybe the bad guys can help. I guess technically that's a bad idea. Ironic. I mean, if Earth is gone, who do they have to menace with evil plots? Each other? Hello. Doc, it's Nick Fury. I have a proposal for you and your friends. Get Abomination and Magneto and take them to Dumb. Sounds like a risky venture to me. And I'm all about risky ventures. I'm all about to enjoy our lives. You know what? Yeah, people. O Galactus chegou. O Galactus, devorador de mundos, chegou na Terra. Na verdade, o plano era do Loki, né? Teve essa reviravolta. O plano, na verdade, pra destruir a Terra que tava trazendo o Galactus para a Terra era o Loki, né? Então, digamos que o vilão principal do jogo seria o Galactus e o Loki também, né? Seriam os dois vilões principais aí. E essa batalha vai acontecer no próximo vídeo Porque esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe, deixa o like e compartilha com seus amigos Para eles conhecerem e se inscreverem aqui no canal também Muito obrigado, um grande abraço E até o próximo vídeo Valeu!